Galera, se você quer Gift Card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games, links na descrição. E galera, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, trazendo aí pra vocês dois jogos que estão grátis, 100% ganhando conquistas através de bugs, está liberado agora. E antes de eu mostrar aqui quais jogos são esses, já deixa aquela força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito. E claro, compartilha esse vídeo, que é muito importante, beleza? E bora pro vídeo! Então galera, como eu trouxe no meu último vídeo de ontem aí, se esses jogos bugassem, eu iria trazer aqui no canal e notícia boa pra vocês. Abre aqui e no momento os jogos estão funcionando ainda, né? Que tá aqui na tela que é o Fallout 76 e o Dead by Daylight. E aí já abri aqui pra vocês, é só pra mostrar aqui no Twitter oficial, e tá aqui ó, 19 de outubro até dia 25. Então hoje é dia 25, claro que está pela manhã ainda, eu tô postando esse vídeo 10 horas da manhã, mas não falo horário nem nada. Então podia ser de madrugada aí, dia 25 virou dia 25, o jogo poderia não estar disponível. Mas até então galera, Fallout 76 ainda está funcionando pra mim, então creio que o jogo está bugado. Não sei, pode ser até a tarde, mas eu posso corrigir os detalhes aí, mas no momento ainda está funcionando. Tanto também o Dead by Daylight que ainda está funcionando, não falo horário nem nada, né? E aqui até dia 25 de outubro, e funcionando normalmente esses dois jogos. Claro, vou abrir aqui pra vocês e testar em primeira mão, bora lá. Fallout 76 primeiro, ó, abri aqui e lembrando galera que eu não tenho o Fallout 76. Nunca tive, nunca comprei, nunca ganhei e baixei aqui dessa versão de avaliação. Ó, meu personagem aí tá entrando, coloquei o nome de Jorginho, velho, nome bem interessante. Ok, bora, olha aí galera, como vocês podem ver, jogo funcionando 100%. Vou aqui ativar o negócio, pegar, testar aqui rapidinho pra vocês, só pra vocês verem que o jogo está funcionando aqui 100%. Bora aqui, abrir a porta. Beleza. E é isso, bem rapidinho aqui, só pra mostrar aqui galera. Não vou jogar tudo, né? Apesar que dá até vontade de jogar um pouquinho aqui, mas mostrar o outro jogo pra vocês aqui bem rapidinho. Ó, abri agora aqui o Dead by Daylight. Bora lá. Ó, conectando os servidores. Tá entrando, hein? E lembrando galera, que essa versão aqui, que eu tô abrindo, é a versão que liberou aí no final de semana gratuito, hein? Ó, já tá aqui no menu principal, vou jogar uma aqui pra testar de boa, bora lá. Ó, testando aqui, tive que colocar no tutorial porque não puxou a partida, acho que tem que convidar os amigos. Então, testando aqui de boa no tutorial, mas dá pra vocês verem que o jogo tá funcionando perfeitamente. Vou jogar um online aí. Corre do assassino, corre, corre, corre. Pula barricada, pula barricada. Aqui tá fechado, então bora pular lá. Então é isso também. Funcionando perfeitamente, Dead by Daylight. Então é isso galera, até o momento dessa postagem, está funcionando os dois jogos. Fallout 76 e Dead by Daylight. Não sei se mais tarde, né, as empresas vão bloquear, porque não falou o horário. Se os jogos forem bloqueados, eu vou trazer o vídeo novamente falando aí dos jogos, beleza? Mas até o momento está jogável, ou seja, os jogos aqui, os dois jogos estão bugados. Dá pra jogar gratuito e recebendo conquistas normalmente, beleza? Então se você baixou aí a versão de avaliação, só aproveitar aí e jogar à vontade. Então galera, trazendo um vídeo bem rápido aqui pra vocês, mostrando os dois jogos, né, que era pra estar bloqueado agora, mas está jogável aí pra todo mundo. Então, deixa seu like aí. Se você gostou, fortaleça se inscrever no canal, principalmente se você ainda não é inscrito. E claro, compartilhe aí essa notícia que é muito importante. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho